Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade é o fechamento do nosso mercado, direto ao nosso gráfico semanal. E olha o candle semanal, rapaz, que candle bonitão. Indo buscar a média de 21 no semanal, diário, dia para o alto, bonitão. Já foi um dia mais positivo, mas está longe da média e busca a média. Isso aí está tudo bem, rapaz. Dá uma olhada aí no índice hoje. Mais um dia para ganhar dinheiro operando na ponta comprada. O dólar está abaixo dos R$5 agora e isso é excelente para a nossa economia. Agora nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela. Boas oportunidades, mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É a aula. E olha aí, rapaz americanas com uma alta de 20%. Dá uma olhada aqui. Está vendo aí? Tocou uma máxima, voltou. Olha esse que andou voltando. Olha esse que andou voltando. Você vai no índice e olha o que andou voltando. E é por isso que é importante você ter a plataforma e acompanhar o índice para operar bem suas ações. Vamos agora aos percentuais do dia. O mercado está positivo 1,01. Um dólar para baixo, 1,38. Ações que se destacam na ponta comprada. Ecor 3, 8,38. BBA S3, Banco do Brasil, 7,31. Cirela, 4,46 para o alto. Bepan 4, 4,38. E Pets, 4,18. Para baixo, CRFB3, 3,60. Vale, 1,87. Açaí, 1,77. Azul, 1,47. Embraer, 1,37. Mas quanto 7, rapaz? Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado. Começando o nosso vídeo de hoje com Petri4. Gráfico de 60 minutos. A ação abriu lá em cima, rapaz. Olha aí que bonitona. Depois deu um mergulho, estopou um montão de gente. Continua para o alto. E agora, para operar na ponta comprada, precisa aguardar, viu? LREM, outra ação. Assim como o mercado abriu lá em cima e está puxando. Se você não comprou euforia, segura. Porque se busca média rompe topo, aí desperta o pessoal da ponta comprada. Esse ponto aqui não está valendo mais, viu? Dá uma olhada na tela. CVCB3, olha o candle de 10 horas da manhã. O mercado abriu em euforia e puxou para baixo. O amigo Dom hoje, no vídeo de abertura de mercado, falou disso. Cuidado com euforia, cuidado com empolgação. Tudo que escapa da média tende a voltar na média. Paciência. Dá uma olhada. Gol 4 foi lá em cima e está voltando. Olha esse candle aqui. 10 horas da manhã. O famosíssimo cachorro velho da Mungang desce quase 5. Então aguarda, porque já merece uma linha verde aqui, viu? Vamos para B3SA3. Mais uma com o movimento. Abrindo lá em cima 10 horas da manhã e depois puxando para baixo. Esse candle aqui é o mesmo que você vê em Itaúsa. Vai ver em muitas outras ações e está vendo aqui no índice agora, olha. Nos 60 minutos. Para você ter uma plataforma igual a essa, sem pagar nada, sem pagar nada mesmo. DomB3.com.br página vídeos. Tem um vídeo te ensinando a baixar a plataforma passo a passo. Um vídeo te ensinando a configurar. Um link para o download. Você só precisa ver tudo com atenção e ter a sua plataforma. É de graça de verdade, não tem pegadinha. É de graça hoje, amanhã paga, bota. Não, é de graça mesmo. Corre lá, tenha a sua plataforma para estudar, porque é muito importante. Vamos aguardar para ver o tamanho da correção. E aí, quem sabe, a gente coloca uma linha verde no rompimento. Esse candle você vai encontrar em diversas ações. E esse é o movimento de mercado. Você precisa aprender isso rápido. Quando você aprende rápido, paga pouco. Demora para aprender, sai caro, viu? Azul na tela e olha aí, rapaz. Lá em cima, 10 horas da manhã, faz o quê? Puxa, normal, vem aqui, 12,77. Parando com o fundo mais alto e rompendo esse topo, vai despertar o pessoal da ponta comprada. Como esse candle aqui é um candle de euforia, 10 horas da manhã, e ele leva a entrada lá para cima, para você que é mais credenciado, capacitado, já acompanha o canal há mais tempo, já fez uma mentoria. Está vendo esse candle aqui, que é o candle anterior? Você pega a máxima dele, 12,35. Coloca 37 e faz a entrada por esse ponto, ignorando esse candle que não é técnico. E aí, na análise técnica, você entra por aqui. Isso para quem está mais credenciado, tá ok? Anota isso aí. Vamos lá. Vale na tela. O amigo Dom disse o quê? Olha, não compra euforia. A ação que em dois dias faz um movimento deste tamanho, pode precisar corrigir. Pois bem, corrigindo hoje, rapaz. E teve gente comprando euforia? Certeza. Mas a ação busca média. Olha aí. 8,297. Parando com o fundo mais alto e rompendo o 8,297, desperta o pessoal da ponta comprada. Tia Maga Emiglu, a gente colocou linha no vídeo de abertura de ontem. Em Magalu envia e teve gente que diz assim, Dom, fiz a entrada, rapaz. Tô bonitão. Tô com dinheiro no bolsito. Muito bom. Parabéns. Protege a sua operação. Cuida e vai levando. Quem tá fora vai precisar aguardar o gráfico ficar mais técnico. Via tá na mesma situação. Se você comprar quendo de 10 horas da manhã, quendo de euforia, pode segurar uma correção. Se comprar longe da média, se comprar esticado também. O melhor é aguardar não tenha pressa. O mercado dá oportunidade todos os dias de comprar, de vender e de ficar de fora. E às vezes a oportunidade melhor é de ficar de fora. E aí você fica de fora. Aqui a gente aguarda. Quem sabe amanhã no vídeo de abertura, uma linha verde no rompimento, viu? Dá uma olhada aí. Cirela. Você viu? Lá nos percentuais do dia. Destaque do dia. Bonitona. Esse candle aqui é da onde? Esse candle é o movimento de maré. Onde você vai encontrar esse candle? Nos 60 minutos, rapaz. Tá aqui o candle aqui. Fica no vídeo até o final, porque a gente vai ver o resultado desse candle. E a gente vai ver o mesmo resultado em Cirela. Vai ver o mesmo resultado em Itaúsa. Vai ver o mesmo resultado em diversas ações. É o movimento de maré. Aqui não dá para fazer nada. Quem operou na ponta comprada, colocou um bom dinheiro no bolsito. E agora está dentro cuidando. Quem está fora, precisa aguardar a correção. Olha aí. E TSA 4 Itaúsa. Amigo Dom colocou linha para você. 8,32. Quem fez a operação, rapaz. Já bateu o primeiro alvo. Stop acima da entrada. Dinheiro no bolsito. Cuida da operação. Vamos ver onde para essa correção. Para ver se essa ação continua para o alto. Trazendo alegria. Olha aí. Pets. O amigo Dom disse. Olha, rapaz. Calma. Porque o gráfico está muito feio. Olha aí o semanal. Franca. Tendência de baixa. Está buscando a média de 21 no semanal. A média já disse. Segura por aí que a gente vai conversar. A gente joga no diário positivo a 3,68. Hoje, exatamente na média. Brigando com a média. O que a gente faz agora? Espera um movimento bonito. Não tenha pressa, não. Isso aqui é perna que só vai. E angude um dia só. Não engorda cachorro magro. Você precisa de consistência. Você precisa fazer operações de tendência. E precisa que essas operações te tragam resultado produtivo. Então, calma. O mercado vai tirar todo dia. Dinheiro da mão de quem não tem paciência. Para dar para quem tem. Tem paciência, conhecimento, controle emocional, operacional. Pronto. O mercado é seu. Não tem? Pode vir com a quantidade de dinheiro que você quiser. 1 milhão, 2, 3, 10. O mercado vai tomar de você, viu? Prepara. Olha aí. IRBR3. Sua linda, bonitona. Está bonitona ou não está bonitona? Uma ação que toca o fundo. E olha aí. Faz uma subida dessa. Com uma máxima de 30% já de alta. Claro que está bonitona. Rompeu o 22,82. O amigo Dom colocou aqui para você. Rompeu fora do horário do operacional. Quem operou no swing trade já colocou um dinheiro no bolsito. Está aí com o stop acima da entrada. Não tem o que fazer agora. É paciência. Aguardar para ver onde para essa correção. Dona Oi. 6,48 positivo. E olha aí no diário. Lutando com a média de 21 no diário. Querendo vencer a média. Teve muita gente operando Dona Oi hoje. Colocando um dinheiro no bolsito. O amigo Dom colocou uma linha no vídeo de abertura de mercado de hoje. Olha aí. Deu ou não deu para colocar um dinheiro no bolsito? Deu sim. Mas podia ser melhor, rapaz. Agora, quem está dentro cuida. Quem está fora, aguarda. E acompanha aqui o nosso conteúdo para ver se a ação dá uma próxima oportunidade. É alvo ou stop e deixa o mercado trabalhar. Americanas. Bonitona, rapaz. Olha o dia de hoje. Jogou no diário. Está 17,48 positiva. Mas já esteve bem mais positiva. Olha aqui. Devolvendo um pouco do positivo faz parte. Isso aqui é execução de lucro. E o mercado começou uma correção lá. E aí a Americanas responde por aqui no movimento de maré. Dom, quer entrar. Não dá, rapaz. Eu até falei que tinha uma entrada pelo risco. Olha aqui. Nessa recusa de topo, quem acompanha o conteúdo está por dentro. Falei, olha. Tem uma entrada pelo risco nessa recusa de topo. É uma operação muito arriscada. Quem fez essa entrada pelo risco ficou bonitaço na foto. Agora, se você está fora, você precisa aguardá-la descer, fazer fundo mais alto, romper topo. Dom, isso é muito chato. Gente mais criteriosa normalmente é tida como gente chata. Já perceberam que essas pessoas mais criteriosas, mais organizadas, são elas que se dão bem na vida? São elas que controlam o mundo? Não é melhor você se tornar uma pessoa mais criteriosa, mais organizada, mais centrada, mais capaz de dominar as suas emoções, usar a sua inteligência para educar o seu emocional? Quem sabe, rapaz. É uma boa ideia. Eu tenho certeza, mas vou falar um quem sabe. Que esquisito, Dom. Você tem certeza, mas vai falar quem sabe. Há muitos anos atrás, aprendi com uma pessoa muito inteligente uma frase que ficou na minha cabeça. Era lá o slogan do meu MSN. Quem é que tinha a MSN aí? Pessoas inteligentes são cheias de dúvidas. Se você conhece alguém ou é o tipo de pessoa que está sempre com a razão, é dona da verdade, cuidado. Faz uma reavaliação. Isso pode ser muito negativo na sua personalidade e no seu lidar com outras pessoas. É muito importante nessa vida lidar bem com o próximo para viver bem. E olha, gratidão, respeito, tolerância, aprendizado e manter a fé vão fazer de você sempre uma pessoa diferenciada. Para as coisas que você pode mudar e melhorar, trabalho duro, esforço, dedicação. Para aquelas que você só pode aceitar, Deus sabe de todas as coisas. Muito obrigado. Aqui outros vídeos para você continuar aqui no YouTube estudando comigo. Seguimos juntos sempre, se Deus quiser.